Dica número 1. Tirar a foto da tela do telefone. É a mesma coisa, gente. Fazer um print, tá? Ou seja, a gente vai vir aqui, ó. Vai apertar esse botão aqui, que é o de desligar. A gente vai pressionar ele com o botão menos, que é o volume, tá bom? Então, quando a gente faz esse procedimento nos dois ao mesmo tempo... Tá vendo aí, gente? É só pressionar o botão de desligar e o volume menos, tá bom? A segunda dica, gente, é o seguinte. Digamos que você tá com o seu telefone e simplesmente ele trava. Você não consegue mexer nele de jeito nenhum. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um desligamento forçado. É só pressionar o botão de desligar por 10 segundos. E ele vai desligar, reiniciando o telefone. Tá vendo aí? Dica número 3. Como você faz pra economizar bateria no seu Moto G4? Bom, uma das coisas que a gente pode fazer pra economizar aí a bateria é você vir em configurações, tá? No Wi-Fi. Depois que você desliga o seu Wi-Fi, tem uma mensagem aqui que muita gente não lê, que é configurações de verificação. Você clica sobre essa mensagem e aqui você vai ver que tem duas opções ativas. Verificação do Wi-Fi, que ele fica buscando redes disponíveis aí, tá? Gastando a sua bateria sem você saber. Você vai desabilitar essa opção. E a outra aqui embaixo, também do Bluetooth, você vai desmarcar essa opção, tá? Feito isso aí, você vai ter uma melhoria significativa aí na bateria do seu telefone, tá bom? Essa foi a dica número 3. Dica número 4. Como aumentar o tamanho da fonte do telefone? Bom, gente, essa dica é muito importante porque tem muita gente que precisa de óculos pra estar vendo mensagens, pra estar lendo um texto no telefone. Então, essa dica é importante, tá? Você vai conseguir aumentar a fonte do seu telefone, tá? Pra isso acontecer, a gente vai vir em configurações, tá? Acessibilidade. E aqui embaixo, aqui, vai estar escrito tamanho da fonte. Tá vendo aqui? E aqui, tem um texto padrão. Você pode aumentar, pra ver qual que é o tamanho que você deseja, tá? Ou você pode diminuir. Fica a seu critério. Ok? Essas foram as dicas úteis aí, que você pode ter no seu Moto G4. Bom, gente, eu espero que vocês gostem, tá? Quem gostou do vídeo aí, dá um like, ajuda a compartilhar e se inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo.